E o jacaré, não, não, mentira, não, não, agora o pé, jacaré, agora o meu pé, todo mundo está no avocê, é você, mexe com o dedo, e o sapo? E o sapo, conta comigo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, se a estrada que inventou, foi o jacaré, jacaré, não, não, mentira, não, agora o pé, jacaré, não, agora o meu pé, todo mundo sabe, mas você é você, mexe com o dedo, e o sapo? E o hino? Tu sabe o hino nacional? Canta. Ouviram dois pilão? Mais tarde, dia o povo veneno, É triboante, com o Senhor, é na grandade, no serrinho, no caso, com o lado forte, é o terceiro, a inverdade, Pela rira, poupa, 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 poupa Mourte, A opaca madalenda, A salvada, salve, Sem por semana, Se venceu, Vindo a modesta e a terra desce Tem futuro de gama no rio É lá na camisa, lá no rio É da grande arte O seu vazio, o seu vazio É pra camada O seu vazio, o seu vazio O seu vazio, o seu vazio É pra camada É pra camada É